Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 16 e versículo de número 19 que diz assim Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e tendo chamado um homem, mandou rapazes as sete tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força E disse ela, os filisteus vêm sobre ti Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei outra vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor havia se retirado dele Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a gaza, amarraram-no com duas cordas de bronze e virava um moinho no cárcere Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por essa palavra A palavra do Senhor vai nos dizer que Sansão confia em quem não era para confiar Sansão confia em uma pessoa que ele amava, mas ela não amava ele, Deus me trouxe aqui para te dizer Que ele está abrindo os teus olhos diante de algumas pessoas, que ele não vai deixar Dalila te enganar, abaixo tu decanta Nós que servimos ao Senhor, não somos movidos por sentimentos, somos movidos por aquilo que Deus fala, abaixo tu decanta Porque geralmente o que Deus vai nos falar, geralmente o que Deus vai nos revelar, será o que está em oculto, o que a gente não consegue contemplar Abaixo tu ir, aqui você vai perceber que Dalila, ela ganhou a confiança de Sansão Não somente o amor, mas a confiança dele, de tanto ela insir, ribicanta, lasto decanta, abaia De tanto ela insistir, a Bíblia diz que ele acabou cedendo e contando para ela o seu segredo Deus me trouxe aqui para te dizer, não ceda, abaixo tu decanta Não é para você ceder como Sansão, mas é para você continuar firme, continuar no teu propósito, abaixo tu decanta Existem pessoas querendo tirar você do foco, existem pessoas querendo tirar você do propósito Existem pessoas querendo tirar você daquilo que Deus chamou você, para baixo tu decanta Para fazer, daquilo que Deus te selecionou para fazer Deus havia selecionado Sansão para livrar o povo dele, para baixo tu decanta Mas a Bíblia diz que essa mulher o vendeu Existem pessoas que se aproximam de você para saber dos teus segredos Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que toda Dalila está sendo desmascarada, abaixo tu decanta Você não vai ter os olhos vazados como Sansão Mas os teus olhos espirituais estão sendo abertos através dessa palavra Deus está abrindo os teus olhos espirituais para que você contemple a verdade Para que você saiba quem é e para que você saiba quem não é Para que ninguém venha, ribicanta, lasto decanta, receba essa palavra Para que ninguém venha te enganar Deus está dizendo, hoje eu abro os teus olhos Eu não permito com que pessoas te enganem A Bíblia diz que ela conseguiu enganar Sansão, abaixo tu decanta Ele contou o segredo, Deus está dizendo, guarda o segredo Guarda o segredo, quando Deus te disser que alguém Aleluia, não é de Deus Quando Deus te disser que alguma amizade Quando Deus te disser que algum lugar não é para você estar Pois obedeça, porque Deus conhece o coração Quando Dalila fez isso, ela traiu Sansão Não foi mostrando a sua maldade E quando eu falo de Dalila Eu me lembro de Judas Judas também não mostrou para Jesus que ele era mal Mas sim, ele traiu Jesus com um beijo A Bíblia diz que ela disse assim, essa era essa Aquele a quem eu beijar, é ele, prendeio Ou seja, rabastu decanta Ele estava naquele momento Aleluia, vendendo Jesus Rabastu decanta, rabaiia com um beijo Você vai ver que Dalila estava ali Sansão confiava tanto nela Que ele estava dormindo com ela Ribicanta, Alamã, Dorecanta, Rabasto Aqui você vai ver, aleluia Que Dalila fez ela dormir Dalila fez ele dormir nos seus joelhos Ou seja, ele dormiu no colo dela De tanto que ele confiava Rabasto decanta E a Bíblia diz que essa mesma mulher Que ele confiava foi a que traiu ele Esse mesmo Judas que andou com Jesus Foi o mesmo que traiu Jesus Existem pessoas que não mostram a sua verdadeira face Mas o céu me trouxe aqui para te dizer Que eu, Deus, aleluia Que o nosso Deus, que ele Não vai deixar com que pessoas te enganem Não vai deixar com que pessoas entrem na tua vida Para a destruição Rabasto decanta Todo Judas está sendo lançado para longe Aleluia, toda Dalila está sendo lançada para longe Porque Deus está abrindo os teus olhos E Deus está dizendo Lembre, o inimigo nem sempre mostra a sua verdadeira face Na maioria das vezes, para não dizer todas Ele vem de uma forma, aleluia, diferente Ele vem com um sapatinho de algodão Ele vem tentando mostrar que é amigo Dando beijo, aleluia Colocando para dormir entre os joelhos Rabasto decanta Porque foi isso que Judas fez Judas beijou Jesus E Dalila colocou Sansão para dormir entre os seus joelhos Ou seja, ganhou a confiança Deus está dizendo Antes que essa pessoa ganhe a sua confiança Eu sou o Senhor que abre os teus olhos Levo Dalila e Judas para longe de você Que Deus te abençoe